olá pessoal boa tarde e seja bem vindo a mais um vídeo pessoal aqui do canal bom galera nesse vídeo de hoje tá mostrando vocês aqui pessoal a plantação com vinho feito né pessoal de milho mostrando pra vocês como ela já está já estão perdoando já galera anunciando que preste a vinho milho já né provavelmente falta pouco e eu plantei ela por fim de julho agora tá pessoal de junho esse meio que vai entrar aí provavelmente é só falta falta um pouco mais de um mês pouco mais de um mês aí fatiando aí galera andando mais pra frente aqui vocês virem lá vim a espiga né galera ainda não está mostrando as bonequinhas só está no começo mesmo de colocando esses pendão aqui a gente chama por aqui pendurando não sei como é que chama aí na sua cidade então aqui é como já está aqui pessoal minha lavoura de milho já cobrei eu já já está muito maior olha lá galera tem apenas dois meses aqui tá galera dois meses de aprantado eu fiz o vídeo pra vocês aqui do bando aqui com um mês como é que tava mostrar pra vocês como é que já está aqui tá galera a diferença lá embaixo galera a minha outra plantação de milho mas é maior que esta aqui tá galera ainda não tá perdurando ainda então é isso aí pessoal só mostrando a vocês aqui mesmo vou levantar aqui a câmera você ver por cima a vocês aqui essa plantação aqui pessoal aproveitando para dizer a vocês que não foi inscrito se inscreva no canal para estar me ajudando tá pessoal um forte abraço até o próximo vídeo o próximo vídeo aqui espero que seja aqui mostrando a vocês aqui já com a bonequinha né a espiga de milho e deus quiser tchau até o próximo vídeo pessoal e aí e aí e aí